Pois é, deputado, o senhor mencionou aí a campanha da monarquia constitucional, deixa eu só pegar um gancho e falar que o problema maior talvez não seja o povo, e sim as elites. Veja que no imaginário popular, o Pelé é o rei do futebol, não o presidente do futebol. A visão do monarca é muito mais simpática para o povo do que presidente. Presidente é nome no máximo de bebida alcoólica. Agora, vamos falar do risco Lula, e não só disso aí que você lembra, de que o Lula cresceu, o Brasil cresceu na era Lula muito abaixo da média emergente, porque era o fator chinês, mas ele capturou isso. Como você mencionou, vários presidentes que sofreram impeachment, e um que está atacado, acuado de todos os lados, e o Lula não passou, mas quase, balançou muito, quase caiu. Foi porque o Fernando Henrique não quis dar o empurrão final. E aí, já tinha o escândalo do Mensalão, aí veio o Petrolão e tudo mais, aí foi comprar mesmo o apoio de forma descarada, não atacado. Hoje, o editorial do jornal Estadão, que deu uma trégua, a cada 100 editoriais, 99 são para demonizar o presidente atual, deu uma trégua e atacou o ex-presidente Lula, mostrando o inaceitável discurso dele em prol da ditadura cubana. Dá um ou outro deslize ali, falando que o problema não é o socialismo, ele quer montar um clã pessoal, autoritário. Mas deixando isso de lado, eu queria perguntar ao senhor, deputado, qual é o risco real que o Brasil corre em flertar com o socialismo, dado que a Argentina está indo nessa direção, a Venezuela já foi, e o PT defende abertamente isso, o Lula, Idem, apesar da mídia tucana fazer de tudo para passar um certo pano nessa ameaça. Me surpreende esse editorial aí do atual Estadão, talvez algum dos mesquitos tenha passado lá para tomar um café e o pessoal resolveu sinalizar, porque não é o jornal que eu cresci lendo, é outra coisa. O Lula, que o pessoal aí adora plantar como a saída democrática, um grande democrata, um grande estadista, esse sujeito, ele chegou a aplicar, ele iniciou a aplicação de um golpe de Estado no Brasil, chama-se Mensalão, que foi a compra do Poder Legislativo pelo Executivo, tornando o Poder Legislativo subserviente, prestador de serviço ao Poder Executivo e acabando assim com a tripartição de poderes, dando um superpoder àquele poder que ele controlava. Mensalão foi golpe de Estado, que foi interrompido durante a sua execução. Não é simples caso de corrupção, longe disso. Foi corrupção para dar superpoderes ao Poder Executivo e assim mandar e abusar do poder. É isso que o senhor Lula, este democrata que muitos adoram pintar, fez neste país. E a elite política resolveu poupá-lo. E aí ele se reelegeu. E isso é o dado que tem que ser levado em conta agora. Ele mesmo, com todo o processo de desgaste, o petrolão escancarado, o assalto da maior quadrilha do Ocidente, que foi praticado neste Brasil, que existiu neste Brasil e montada por ele, por sua turma, estão reabilitados para o jogo político. E o Lula é um cara que está no imaginário popular já há 40 anos, como candidato de alguma coisa. Há 40 anos acontece algo no Brasil, capota um ônibus à imprensa. Lula, qual a tua opinião? Aí o Lula falava, e o Lula falava, e assim vai. Até aqui ele se torna presidente, depois sai, elege o poste, é preso, a casa dele cai, mas ele está aí reabilitado. Foi ressocializado pelo STF, pela imprensa, por todo mundo, para que ele dispute as eleições. A chance dele vencer é real. O Lula é um candidato fortíssimo. Primeiro, por essa razão que eu já citei há tantos anos no imaginário popular. É uma figura presente ali como alternativa a tudo há muito tempo. E segundo, que o Partido dos Trabalhadores, ele é o partido mais organizado do Ocidente. PT é forte nos municípios, é forte nos estados. PT tem suas franjas na sociedade, comunidades eclesiais, ele tem sindicatos, ele tem movimento estudantil. Por mais que essas instituições sejam, de certa forma, obsoletas, mas elas dão capilaridade, elas dão representatividade. Tem pessoas que ocupam espaço na imprensa, se justificando como representante dessas instituições, fora aquelas que têm poder real mesmo, de mobilização. Então, é muito duro, é um adversário muito duro. Na eleição de 2018, ele preso, o Haddad fez uma votação competitiva com o candidato que elegeu. Ah, mas teve fraude, não sei o que. Não, não vamos entrar nisso, vamos falar com o dado objetivo aqui, aquilo que foi oficializado. O Haddad teve 46 milhões de votos. Então, é complicado. Aí o Bolsonaro vem num processo de desgaste. O Lula e o PT fizeram as reflexões sobre o que os levou a ser despachados do poder em 2016. E há textos do PT que estão dizendo lá que o erro do PT foi não ter subvertido as Forças Armadas e controlado a imprensa. Tem texto oficial do PT sobre isso. Não acreditem em mim, acreditem no PT e vão lá no site deles. Aí tem coleguinha de imprensa entusiasmado com a volta do PT. É o estuprado apaixonado pelos estupradores. Você está enchendo de esperança muita redação de jornal hoje assustando todo brasileiro decente, mas o risco é real. Não igual as pesquisas que as lutas apontam, mas é um risco verdadeiro. Claro, o risco é verdadeiro. E eu estou falando aqui, é um grito de alerta. Não é de comemoração, não. É que se a coisa não for bem feita, não for tomada, não for mobilizada, não for alertada, o PT ganha a eleição e volta. Porque é forte, porque é isso mesmo. Você negar a força do seu inimigo é o primeiro passo para a derrota.